Olá pessoal, tudo jóia? Seguinte galera, esse vídeo aqui é pra tirar uma dúvida que muitas pessoas têm aí pra quem compra da China que é a respeito da tributação, o que acontece quando o pacote é tributado, etc. É uma dúvida que eu vi nos comentários do vídeo aí a respeito de como comprar do AliExpress que eu fiz e pagando com o boleto. Quem tiver dúvida, quiser assistir esse vídeo, tá aqui em cima aí na descrição do vídeo. Então vamos lá. Esse vídeo é pra você que tem dúvida a respeito de como é que funciona. É, aqui, o pacote é uma câmera, uma SJK que eu comprei pela AliExpress. Eu já comprei uma, eu comprei essa aqui pra dar pra minha irmã. O que acontece? Ela foi tributada. Vocês podem ver aqui o vermelhão informando que o pacote foi tributado, etc, etc. O que acontece? Antes de eu ir, nesse caso, quando o pacote é tributado, você tem que ir até o correio pra retirar ele. Então, como é que você é avisado? Ah, então, pessoal, tem duas formas de você saber. A mais rápida é pelo rastreamento. Você vai lá no site dos Correios e verifica o rastreamento e vai verificar que o seu pacote tá aguardando retirada na agência tal e o endereço da agência. Aí você vai ter que ir lá com o seu documento e retirar os pacotes, se você tiver com pressa. Caso contrário, você vai receber em casa uma informação, um aviso de chegada, que é aviso de chegada internacional. Aí tá um pouco borrado aqui. Eu borrei por questão de privacidade pra acabar ocultando os dados aqui meus, tá? Mas, enfim. Aqui nesse aviso de chegada internacional vai constar o valor dos tributos que você vai ter que pagar pra retirar o pacote. Então, daí você vai, você pode, através desse aviso, você pode pedir pra alguém entregar, receber esse produto por você, melhor dizendo. Aí você bota a quem você autoriza, a identidade do destinatário, a assinatura do destinatário. Aí uma terceira pessoa pode retirar esse pacote pra você. Então, de posse disso aqui também, você vai no correio, na agência, endereço que vai estar informando aqui, vai pagar o tributo, como eu fiz, aí você retira o pacote. Sem mais problemas. E lembrando que hoje qualquer pacote tributado tem uma taxa de R$12,00 aí do que o correio acaba cobrando. Digamos, segundo eles, é referente à questão aí de despacho, tá? Deixa eu pegar aqui. Eu esqueci de mostrar pra ver aí, tá? Ó. Aí depois você paga. Aqui também eu tô bastando um pouquinho pra ocultar alguns dados pessoais. Aqui você é um comprovante que você pagou, do valor que você pagou. E aqui as informações, algumas informações a respeito da Receita Federal da tributação do seu pacote. Tem alguns detalhes também. Então, isso aqui o correio te entrega depois que você paga os tributos e você retira o seu pacote. Valeu? Então, é isso. Espero que tenha tirado a... Opa, bati na câmera. Então, pessoal, espero que tenha tirado as dúvidas aí de quem compra da China aí e tenha com dúvidas se caso nunca comprou e caso venha a ser tributado. É isso que acontece. Você vai receber um aviso com o endereço ou até mesmo no rastreador vai verificar o local onde está o pacote. Vai lá, paga as taxas devidas e retira seu pacote. Valeu? Então, é isso, pessoal. Abração. Quem gostou do vídeo, dá um joinha. Assina o nosso canal aí embaixo que a gente sempre está publicando bastante dicas interessantes para o seu dia a dia. Valeu? Abração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.